3, 2, 3... Começando, guarda. Gature, objetiva. Inimigo avistado. Das sombras. A morte se aproxima. O objetivo é meu. Solta, Matilda! Solta, Matilda! Tomei a vida. Vá para a posição! Utilize! Localize! Algo! Impacto, Meteoro! Objetivo. Objetivo A, captura. Comece o ataque ao Objetivo B. Obrigado. Das sombras. Minha habilidade suprema está carregando-se. A morte se aproxima. Morra, morra. Obrigado. Abate tudo. Submeta-se à minha vontade. Objetivo. Essa é a realidade absoluta. A morte se derrubarão. A família quer matar. A vitória. Tem que ter equiparado. A morte se derrubarão. A morte se derrubarão. A morte se derrubarão.